Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Todo mundo respirando o ar poluído Mark, o jantar não está pronto Brinca com seus amigos lá fora um pouco mais Cara, olha que maneiro isso aqui, meu Não acho que ela empurrou ele no poço do elevador Ela já tinha ficado com tudo depois do divórcio Minha principal suspeita é a quadrilha do novo conselho Eles são conhecidos por seu desprezo pelos colonos Aqui já começou a melhorar um pouquinho, já tem uma graminha ali Olá, você está aqui para ganhar um autógrafo, não? Ah, o cara é escritor, um monte de livro Mas claro, eu tenho certeza que você me conhece Meu livro Guardião, Fato ou Ficção É meu trabalho mais conhecido Nunca ouviu falar dele? Tudo bem Roger, se o conselho descobrir que você abriu o portão principal da cidade Sem a permissão deles Eu não terei nem tempo de lhe contar que você está sendo expulso Não arrisque tudo o que você tem pelo bem de uma droga de um maquinista Sim, David me contou Escute, eu entendo tudo Tenho certeza que isso é uma boa ideia? Você está seguro aqui Ok, desculpa Eu abrirei os portões Volte ao David E agora eu pego o ônibus azul, pego o ônibus verde Eu vim com o verde, né? Vou pegar o azul aqui Será que é para eu subir isso aqui? Não O que é isso? Jornal? Comprar água Comprar água Eu comprei o jornal Eu não comprei a porra da água Oh, miséria Ou eu paguei o jornal com água Sei lá Ei, camarada Frutas frescas Pegue algumas Não seja tímido O que você acha isso? Acho que o ônibus azul vinha para o mercado, né? Meu amigo Meu amigo tem uma ótima fábrica na região Você nunca provou um milho ainda no sabugo melhor do que este O que você quer? Ok, entre Eu acho que é por aqui que eu vou sair da cidade Você tem certeza que eles dão conta disso? Acho que sim Eles montam um esquadrão inteiro para interceptá-lo O que eu estou vendendo, meu camarada? Eu não sei nem quem te deixou entrar aqui Mas se você não sabe o que é Significa que com certeza eu não tenho o que te contar É, né? Tá certo Eu estou aqui no submundo do comércio Se você tiver qualquer eletrônico sobrando Se você souber do que eu estou falando Então traga-me Não só estou praticando Prepare-se para substituir o irmão lá de cima Não só estou praticando Eles começarão a evacuar a fábrica em breve. O guardião está prestes a ser lançado. Boa sorte! Olha aí, não tem passageiro, não tem carga. Ficou bem mais fácil. Eu ouvi falar sobre o que você fez, então eles irão ativar o guardião agora? Parece que é isso. Achei que fosse o fim. Você está indo para o norte? Sim. Agora deve ser seguro lá. Espero que sim. Gary está off. Que isso? Ah, o lançamento do guardião. Olha isso, cara. Olha isso, que incrível. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Algo me diz que se eu der um tiro aqui, esse lugar ateirinho vai cair. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Chefe, montamos um time decente. Temos um especialista em... Detonação. Liza trabalha. Eu, anteriormente, com um armário. Confio que se eu tiver. Deve ser um tiro que está... Um tiro de espingarda. Estou ficando bem pior, mas não é assim. Chave, munição de pistola Ok Olha a quantidade de bicho que esse carinha matou aqui Bem, parece que é a minha vez de dirigir seu trem Vamos lá 36, 32, 3624 Se ele fugir com o meu trem eu estou ferrado Porro Vamos lá. Vamos lá. Vai, afasta mais. Vamos lá. Ah, eu já tinha passado por aqui. Nossa, o cara fez um estrago aqui. Matou um monte. Vamos lá. Vamos lá. Quase peguei eles. Mas você entende? A polícia deveria estar cuidando disso, não você. Eles não iam acreditar em mim. Você deveria estar tentando voltar com a Marta em vez disso. 8, 5, 5, 9. Vamos lá. Olha esse cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu não tenho a menor ideia do onde é que eu tô, que que eu tô fazendo. Meu Deus. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Tchau, tchau. Chave necessária? Mas eu tenho a chave. Ah, chave A e chave B, ok. Liguei, agora tem a chave B, que é lá, ó. Isso aqui é a chave A. Ah, chave B, ok. Yes. Indivíduo teste Peter Elliot Gerente delito F-501 Pequenos furtos Características obediente e passivo Múltiplas agressões com agravante Característica rude e introvertida Indivíduo teste Robert Wright Desempregado delito G-212 Homicídio múltiplo incêndio Característica agressiva Esse aqui vai ter que ser Indivíduo teste John Garriott Engenheiro desenvolvedor Delito não tem Característica objetivo Altamente inteligente Características Ele é objetivo E altamente inteligente Tá, depois eu vou voltar aqui Vou descer Primeiro eu vou descer Naquele primeiro túnel lá Porque deve ter munição Essas coisas eu vou precisar né Eu tô praticamente sem munição já Uou Que isso Olá Você pode me ajudar? Eu estava procurando por uma cantina E entrei no lugar errado Não está acreditando? Tudo bem Ele me levará para longe daqui Que porra é essa? Então vamos descer aqui Pelo visto ele tentou escapar né Ah ele aqui Não, eu estava ali Eu estava tentando fugir Ele fez muito buscando a liberdade Mas não importa mais Porque ele não conseguiu Olha que massa isso aqui Parece outro lugar Onde é que eu tô indo a pé hein E aí Onde é que eu tô indo a pé Caramba, ele não me acertou nenhuma mordida. Incrível, hein? Eu só tenho mais um tiro. Um tiro. Que isso? Quando eu penso que tá ficando normal, que eu vou ver o final do jogo, me aparece uma porra dessa. Aí os negócios do gás aí. Ih, começou a cuspir preto. Ih, lasco. Prevejo um final triste, hein? Ah, foi sem querer. Um tiro. Só tenho mais um tiro. Eu tenho um tiro. Um único tiro. É simplesmente impossível. Com um tiro, não tem como. Não tem como. Um tiro. Um tiro. Tem que esperar todo mundo se afastar ao máximo Cara, eu consegui pegar a munição Rapaz Eu tô achando que vai dar, hein Ah, eu não acredito que eu fiz o mais difícil Agora tá bem mais fácil Ou menos complicado Eu não acredito que eu fiz o mais difícil Eu não acredito que eu fiz o mais difícil Cuspiu Um gosma preto ali Tô infectado Fora que eu tava andando lá no meio daquele campo E tinha aquela bomba de gás Que foi Alien Sei lá que porra é aquela Se é humano Se é alien A não ser que eu encontre a cura Tá vendo que é só esses caras meio badass Esses caras fodaço que ficam no meio desses lugares Pode ver Ou eles estão protegendo alguém Vou durar muito tempo Estou deixando você pelo Alan Agora você tem todo o tempo do mundo para a sua música idiota Nossa Caro inquilino Essa é uma notificação formal de sua expulsão Seu contrato foi encerrado por falta de pagamento do aluguel Você deve desocupar o local nos próximos seis dias Anotação 1, medir 2 Anotação 2, 5 e 21 Anotação 3, 6 horas Seja lá o que for 400 mil cópias Álbum no topo do mundo Gravado no estúdio Alan Born Letras Alan Born Compositor Alan Born Ah, o cara que foi deixado pela namorada lá Largou o Alan por outro cara Vida tranquila aqui Ninguém parece que Está preocupado com o que está acontecendo no mundo Eu não imaginei que fosse demorar tanto Não te oferecerei uma bebida dessa vez Você não tem muito tempo Rapaz Olha Aquele começo Já que a construção do portal acabará Eles conseguirão enviar para cá todos os suprimentos Primeiro precisamos remover a barreira Assim que cotarmos a energia dela Poderemos nos unir com a área vizinha Que desgrama é essa Do que eles estão falando O dia hoje vai ficar para a história Vai entrar, né Olha todo mundo me olhando Não sei se é impressão minha Mas eu estou com a sensação de estar todo mundo me olhando Não vou estragar Não vou estragar A surpresa para você Ixi Momento The Walking Dead Puta merda Eu não acredito Eu cuidarei dela Caraca Putz Meu Deus O final foi foda Olha as crianças no fundo Cara, o final disso foi foda Meu Deus Eu não estou acreditando, cara Quem é que o personagem estava querendo encontrar? Era esposa? Era filha? Era quem? O cara falou Vou cuidar dela Nossa, cara Que maneiro Que maneiro Finais infelizes Podem ser muito bons também Barulho de grilo Muito bom Muito bom Recomendo Com certeza recomendo Jogão 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 A história Ela não é tão assim Não tem nada de muito Eu até agora Eu não sei se eram aliens Na verdade eram Porque era uma gosma Preta É um ataque Que veio Bom, então vamos lá Qual é a opção? A opção é Um ataque alien Veio de eles Alguma Uma vida inteligente Mandou do espaço Cápsulas para a terra Que liberava um gás E esse gás Em algumas horas Transformava as pessoas Naquelas coisas pretas A segunda hipótese é Essa do alien Só que os humanos Pegaram esse gás E começaram a fazer experimentos Nos humanos Para entender melhor Como o gás funcionava E de repente Tentar usar contra os aliens E a terceira opção Era um experimento Uma arma biológica Como a gente viu Naquele momento lá Do jogo Da gameplay Que estavam sendo feitos Alguns testes com humanos Então São essas três opções aí Eu não sei exatamente Qual é a explicação correta Mas Gostei muito do jogo Gostei bastante Então fica aí De recomendação De sugestão Para vocês The Final Station Muito legal o jogo Muito divertido Então é isso Um abraço E até o próximo vídeo